Hoje eu quero falar com você sobre a bebida mais consumida em todo o mundo, que é conhecida como café. Então se você toma café, eu quero que você preste atenção especial nesse vídeo aqui, que é muito importante para a sua saúde. Hoje eu vou mostrar para você se o café realmente pode fazer mal para você. E alguns estudos indicam que pessoas que não metabolizam muito bem a cafeína podem aumentar até o risco cardíaco, o consumo de café. Eu vou dizer qual é a quantidade máxima que você pode utilizar de café e qual a melhor forma de café para você utilizar. Eu sou o Dr. Gabriel Azinho, se você não está inscrito no meu canal, já te convido a se inscrever, a entrar para essa comunidade, que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde que você pode utilizar imediatamente para melhorar a sua qualidade de vida. Eu quero saber se você consome café. Se você consome café, responde para mim aqui embaixo quantas xícaras de café você consome em média por dia. E não se esqueça de baixar meu ebook gratuito se você quiser saber como fazer uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória. É só clicar aqui no YouTube, aqui em cima, ou ir lá diretamente no meu site para baixar o ebook. A gente sabe que o café possui a cafeína, que é uma substância estimulante, mas possui também outras substâncias bioativas. Substâncias bioativas, substâncias que são ativas quando entram no nosso organismo. E muitas delas são polifenóis. Então os cafés têm grande quantidade de polifenóis, que são substâncias altamente positivas para a nossa saúde. Diminuem a inflamação no nosso corpo, aumentam a sensibilidade à insulina, favorecendo o metabolismo da glicose e evitando que nós fiquemos diabéticos. E a grande maioria dos estudos falam que o café realmente faz bem para a nossa saúde. Ele tem uma relação inversa com a morte geral e com a mortalidade cardíaca, que é o que mais mata no nosso mundo atualmente. E também uma relação inversa com mortes por câncer. Então quanto mais café você consome, maior a quantidade de doenças cardíacas, de câncer que você pode ter e mais tempo você pode viver. Isso é o que os estudos observacionais mostram. A gente sabe que grande quantidade, em torno de 3 quartos da população, metaboliza muito bem a cafeína. Agora, existe 1 quarto da população que não tem um metabolismo tão rápido da cafeína e é esse grupo que você pode estar incluído, que o café pode até fazer mal. E para você saber que você está nesse grupo, você pode fazer um teste genético, que tem alguns polimorfismos, algumas mudanças do DNA que são comuns e mais de 2% das pessoas que podem dificultar o metabolismo da cafeína. Ou você pode ver alguns sinais que você não está metabolizando bem. As pessoas que não metabolizam bem o café, elas tendem a achar o café mais amargo. Então elas têm dificuldade de utilizar o café puro e elas gostam de misturar o café, geralmente usam mais açúcar ou misturam o café com leite. Então você é desses que não consegue de maneira nenhuma tomar o café amargo, isso é um sinal que você pode não ter um metabolismo tão bom para a cafeína. E para tirar todas as dúvidas se o café é realmente bom ou ruim, foi feito um estudo que foi publicado em agosto de 2018 no JAMA, uma revista americana que avaliou o DNA de mais de 500 mil pessoas e viram relatórios da quantidade de café que essas pessoas consumiam por dia. E ele mostrou dados muito interessantes que eu quero compartilhar com você agora. Então ele avaliou também pessoas que tinham esses polimorfismos genéticos, essas alterações de DNA que faziam ela metabolizar lentamente a cafeína, o que poderia ser perigoso. E ele mostrou que mesmo pessoas que não metabolizam bem a cafeína, tem a diminuição do risco cardiovasculares, a diminuição da mortalidade e a diminuição do risco de alguns tipos de câncer, quando comparados ao grupo que não utilizam a cafeína. Então caiu por terra isso de que quem não metaboliza bem a cafeína não deveria tomar café. Elas podem também se beneficiar do uso do café diariamente. Então esse estudo mostrou que o café diminui a inflamação no organismo, diminui os marcadores inflamatórios no seu corpo, melhora a sensibilidade à insulina, facilitando a glicose entrar dentro das suas células, melhora a sua função hepática, o funcionamento do seu fígado que tem que metabolizar toda a toxina que você consome e melhora a função também vascular, a função das suas artérias e das suas veias. E o interessante nesse estudo é que ele mostrou que 55% das pessoas na Inglaterra consumiam um tipo de café que não era tão benéfico quanto todo café poderia ser, que é o café instantâneo, aquele café solúvel que você já bota na água quente e dilui e toma. Por que esse café não é tão bom quando comparado com o café moído? Porque o café moído tem mais polifenóis ativos. Quando você faz o café instantâneo, você perde, oxida a grande quantidade desses compostos bioativos presentes no café. Dessas substâncias que fazem bem a sua saúde. E a gente sabe também que o café se for moído na hora, ainda é melhor assim, melhor ainda o benefício com o café. Porque depois que você moeu o café, essas substâncias têm mais contato com o oxigênio e oxidam e se transformam em substâncias inativas, que não vão ser efetivas para melhorar a sua saúde. Então se você tiver a possibilidade de moer o café na hora e utilizar, pode ser um café passado no coador ou um café expresso, você vai ter mais benefícios que quem utiliza aquele café instantâneo ou quem utiliza aquele café que já está moído há muito tempo antes. Esse estudo também verificou que pessoas que utilizam acima de 8 canecas de café por dia, que é a grande quantidade de café, altas concentrações de cafeína, também têm os mesmos benefícios. Então ao contrário de outros pesquisadores que falaram se você tomasse muito café, se é prejudicar a sua saúde, esse estudo mostrou que até mesmo em pessoas que consumiam mais de 8 xícaras de café por dia, você ainda encontrava os benefícios do café. E o órgão que estimula a nutrição, que controla a saúde na Inglaterra, em 2015 indicou que o consumo de café deve fazer parte de uma dieta saudável pelo benefício que ele traz para a saúde das pessoas. Então o órgão que controla a saúde da Inglaterra indica o consumo de café e eu acho também que se você gosta do café, você deve consumir diariamente esse produto cheio de polifenóis, cheio de substâncias anti-inflamatórias para a sua saúde. Claro, tendo o cuidado de não consumir o café no período após as 5, 6 horas, que isso pode atrapalhar o seu sono pelo efeito estimulante da cafeína no seu cérebro. Então se você consome café, pode ficar tranquilo, que eu consumo bastante café e estava preocupado se ele poderia estar fazendo mal ou não para a minha saúde. Agora já me sinto mais tranquilo. E se você quiser saber meus suplementos preferidos, é só clicar nessa playlist aqui no YouTube. Você vai se direcionar a uma lista de vídeos que eu falo sobre os suplementos que eu mais gosto de utilizar no meu consultório. E não se esqueça de baixar o meu e-book aqui em cima, chamado Livros de Dores. Um grande abraço, tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho